Vamos começar a nossa live número 2 da nossa mentoria acadêmica e intelectual. Lembrando que nós temos agora esse compromisso semanal de uma mentoria para tentar ajudar vocês a desenvolverem todo o potencial intelectual, acadêmico que vocês tenham. Então, a primeira reflexão que nós fizemos na semana passada foi sobre a motivação. A base de tudo é a motivação. E se vocês realmente querem emergir e desenvolver a vida intelectual, a vida acadêmica, é preciso uma grande virtude, que é a virtude da paciência. E hoje a gente vai trabalhar a virtude da concentração. Porque como vocês têm acompanhado aí nos stories, as pessoas têm muita dificuldade em se concentrar. Principalmente porque hoje em dia a gente vive uma sociedade saturada de informação, saturada de comunicação. E por isso a gente fica muito disperso. Então eu vou tentar lidar com vocês hoje com a questão da concentração. As pessoas não conseguem mais ler, não conseguem mais focar, não conseguem mais ficar concentradas. Percebam, eu proponho desde já, que vocês ao longo dessa hora aproximadamente que nós vamos passar juntos, vão se sentir tentados ou atraídos para fazer alguma outra coisa. Talvez vocês saiam da live e voltem, talvez vocês troquem de aplicativo no celular, corram no YouTube, parem de prestar atenção para ver uma coisa que eu falei, alguém chegue no quarto, enfim. A primeira coisa é entender o seguinte. A vida intelectual e a vida acadêmica, a vida de estudo, depende de... Olha, o Notas de um Provável Leitor está dizendo de comentar sobre meus planos. Bem, a gente vai ter uma live específica aqui na nossa mentoria acadêmica e intelectual sobre organização das ideias, sobre preparação de palestras, preparação de artigos. Então vamos com calma. Os planos, de fato, eu aprendi a partir de um modelo de uma empresa norte-americana de cursos online, chamada Teaching Company, e de fato ajuda muito a organizar. Tanto que essa nossa live, quando for para o YouTube, de tarde, já vai com um plano. Porque é claro que eu fiz um plano para ela. Não é bem uma aula, tanto que vocês podem e devem participar, devem interagir e perguntar, mas tem, claro, um plano. E por mais que eu não tenha o plano em mãos, eu sempre o tenho na cabeça. Eu não lembro se foi o Rui Barbosa ou algum desses grandes oradores, acho que foi o Mark Twain, um escritor americano, dizia que um discurso improvisado eu preparo em três dias. Eu também. Se eu tiver que falar alguma coisa de improviso, de algum modo eu já tenho umas ideias preparadas, tenho as ideias aguardadas, prontas para tirar do bolso. Então vamos lá. A primeira coisa é a seguinte. A vida intelectual, a vida acadêmica, que é o que vocês estão procurando, talvez, por estarem aqui nessa mentoria, ou da qual vocês estejam se aproximando, querem conhecer como funciona, Ela é uma vida baseada em certas virtudes. Todas as nossas práticas, sejam elas profissionais, pessoais, sociais, elas pessoais, de relacionamento, elas dependem de certos hábitos. O intelectual tem que ter o hábito da leitura. Nós todos temos hábitos. Hábitos de comer, hábitos de dormir, hábitos de pensar, hábitos de falar. E a leitura e o estudo é um hábito. Acontece que esse hábito, ele pode ou estar sendo mal feito, mal realizado, mal praticado, e, portanto, é um hábito vicioso e não virtuoso. A virtude, segundo Aristóteles, nada mais é do que um hábito que leva ao bem, que conquista um bem, que alcança a sua finalidade. Ora, o hábito da concentração, a virtude da concentração, é aquela virtude que permite que nós tenhamos um momento produtivo de estudo, de análise, de pensamento, de reflexão, de modo que nós incorporemos e assimilemos o que nós estamos lendo para depois escrever um texto para pensar, para se edificar, para se tornar uma pessoa mais rica culturalmente, seja qual for o objetivo da sua vida intelectual, sendo que esses objetivos são os mais importantes. No fundo, nós lemos, nós estudamos para alcançar e desenvolver a felicidade, para edificar o nosso caráter, para desenvolver a nossa profissão, para contribuir para a sociedade. E esses são bens. E se você não tem o hábito da leitura, ou se você lê de forma viciosa, ou seja, de forma irregular, de forma dispersa, de forma dispersiva, não consegue assimilar, você tem que traçar o objetivo de alcançar a virtude intelectual da concentração mental e da leitura produtiva. Então, esse é o primeiro ponto. Você só vai querer... Pensem na primeira comparação que eu queria propor para vocês do atleta. Vocês são um atleta da inteligência. Vocês têm que ser um atleta do intelecto. Vocês podem ser um atleta profissional, como deveria ser o atleta, o acadêmico. Então, quem é o acadêmico? Quem é o professor universitário, o pesquisador universitário como eu? É alguém que profissionalizou a sua vida intelectual e cuja prática diária é de estudo, de leitura, de preparação de aulas. Isso, para mim, hoje em dia, é muito fácil, que estou há quase 20 anos fazendo isso todos os dias. Como é muito fácil para um motorista de ônibus, ou de táxi, ou de Uber, dirigir todos os dias. Lembre-se quando nós aprendemos a dirigir, o quanto era difícil, o quanto era incômodo, o quanto a gente precisava de uma concentração artificial. Agora eu piso na embreagem, agora eu passo a marcha, agora eu solto a embreagem e aperto o acelerador devagar, e aí o carro estreme e estanca, depois eu tenho a maior dificuldade de passar a segunda marcha, e aí o carro estanca, e eu paro de dirigir, e aí é muito difícil, eu fico com trauma, acho chato, acho difícil, acho que eu nunca vou conseguir. Depois de um tempo, eu consigo dirigir sem nem mais pensar nisso. Pois eu tenho a concentração mental para a leitura produtiva e longa sem nem me preocupar com isso. Seja o momento que for, porque eu estou profissionalizado nisso, eu estou treinado nisso. O que eu vou fazer na mentoria individual é tentar fazer a parte do contato específico com o meu mentorando, que ele desenvolva as suas capacidades, como um técnico. O mentor, no fundo, é um treinador de um atleta, seja um atleta profissional, seja um atleta amador. O dialético está repleto de alunos que não necessariamente são acadêmicos. Eu tenho muitos mentorandos que não são acadêmicos, mas que são intelectuais ou que querem desenvolver a sua virtude intelectual. Então, trata-se de conquistar um hábito. Para que você tenha o esforço para conquistar um novo hábito, rompendo com a inércia, a inércia é o que nos faz permanecer como nós estamos. De algum modo, a inércia é a preguiça. Nós continuamos como nós estamos. Ah, professor, é muito trabalho. O senhor está querendo que a gente leia livros, leia muitos livros, passe muito tempo em solidão, lendo, muito tempo com o silêncio. Isso é muito difícil. É, essa é a proposta da vida intelectual ou da vida acadêmica. Fazer uma pesquisa acadêmica exige um esforço intelectual. E é isso que a gente vai conseguir. E esse esforço só vai ser praticado, a gente só vai conseguir desenvolver a nossa capacidade intelectual se a gente tiver sempre em mente a nossa motivação. Por isso que eu comecei com a motivação. A motivação é o que nos energiza, é o que nos motiva, é o que nos impulsiona, é o que oxigena o nosso pulmão, é o que faz bater o nosso coração. Então, se você estiver convencido convencido de que a vida intelectual e a vida acadêmica é importante, é boa, é nobre, você vai conseguir perseverar e ter constância para desenvolver cada vez mais a sua habilidade, a sua capacidade intelectual. Então, quem tiver, quem quiser ter vida acadêmica e intelectual sólida e fecunda, tem que ser virtuoso. E assim será tanto mais feliz. Ora, a Débora está dizendo aqui, assim como exercitar para ganhar massa muscular. Exatamente. A gente vai fortalecendo e tonificando o nosso músculo e vai tornando cada vez mais saudável. Vai melhorando a nossa postura, vai melhorando a nossa respiração, vai melhorando o nosso exercício e assim vai conseguindo para desenvolver essa nossa capacidade. Então, quem quer ter um vocabulário rico? Quem quer ter um pensamento articulado, arejado, profundo? Quem quer escrever bem? Quem quer entender textos exigentes? Esse precisa... Esqueçam essa ideia de talento nato. Ninguém, nenhum gênio da humanidade, um Shakespeare, um Dante, um Homero, ou um grande filósofo, ou um grande cientista, ou um grande teórico da sua aula, nasceu sabendo tudo isso. Ele precisou de um exercício muito grande de inteligência, de conquista de vocabulário, de articulação gramatical, de prática de leitura, aprender a conversar, que é isso que é uma coisa que a gente vai falar ao longo da nossa mentoria. Aprender a ouvir, aprender a ler, que são as faculdades passivas, depois aprender a falar e a escrever, que são as faculdades ativas. É claro que falar e escrever é muito mais difícil. Olha, o Douglas está perguntando, há como conciliar o estudo para concursos com aquela técnica decoreba e a leitura de outros livros para a vida intelectual? Sim, Douglas. Inclusive, eu tenho dois mentorandos já inscritos que querem começar a mentoria acadêmica e intelectual ao mesmo tempo que se preparam para o concurso. E perguntaram se poderiam fazer a mentoria dedicada para o concurso e para a vida intelectual. E a resposta é positiva. Sim, mas para isso precisa de muita virtude da ordem. Vamos lá. Então, se você... Primeiro ponto. Virtude da ordem. Toda a nossa concentração depende de uma disposição. Olha, o Thay está dizendo Machade assiste a problemas com a crase. Por que nós não teríamos? Sim, claro. Todos temos dificuldades. A questão é que se o Machado tinha problema com a crase ele pôde desenvolver mesmo assim um grande estilo e aprender a crasear aprender a acertar os verbos que exigem a preposição junto com o artigo aprender a usar a crase porque ele tinha pleno domínio da língua. tinha mais disciplina de estudo na faculdade de medicina depois de entrar no trabalho diário deixei muito de lado. É, porque a gente perde disciplina intelectual. Por que, Juliana? Porque a disciplina é uma virtude que a gente precisa praticar constantemente para que ela seja fácil para que ela seja espontânea. o hábito é uma segunda natureza ninguém pensa para respirar mas eu vejo o meu filho de dois meses que precisa às vezes se esforçar para respirar quando a gente cansa, por exemplo a gente precisa pensar na respiração. O hábito da leitura que eu vou tentar passar para vocês tem que ser uma coisa espontânea. Então vamos lá para que a gente consiga se concentrar para que a gente consiga ter uma boa leitura uma leitura produtiva um bom estudo a gente precisa ter uma disposição e ter dedicado o momento para isso. O intelectual e o acadêmico não pode ler e estudar quando sobra tempo. A leitura e o estudo tem que ser de algum modo uma prioridade na sua vida. E para isso ele precisa ter ordem. Eu estudo todos os dias mesmo que menos uns dias menos uns dias mais. Claro, é a minha profissão eu sou professor e pesquisador acadêmico e agora eu sou o mentor intelectual e acadêmico de bastante gente. Então eu preciso dessa prática por exemplo, agora eu estou estudando sistematicamente psicologia para ajudar nesse contato da mentoria que pressupõe uma prática de algum modo psicológica. e eu preciso inserir o horário do estudo da psicologia na minha agenda. Então a virtude da ordem ela é essencial. Nós vamos tratar da virtude da ordem que organiza, hierarquiza e prioriza as nossas atividades ao longo do dia, da semana, do mês, do semestre, do ano, da década. Por isso que eu perguntei a vocês e muitos responderam quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Porque quando você tem um objetivo a curto prazo, de um ano por exemplo, um, dois anos, você tem doze meses e quatro semanas em cada um deles para se dedicar. e todos os dias você tem que dizer bem, hoje é um dia da semana, do mês, do ano em que eu estou realizando aquele projeto. É só com essa visão expansiva e essa visão concentrada de onde você quer chegar que você consegue ter força de caráter para cumprir as suas obrigações do dia. Então esse é o primeiro ponto. Eu vou falar especificamente sobre a virtude da ordem depois numa live. Quem quiser já saber disso acesse o meu site tem um artigo chamado Virtude da Ordem e acesse o meu canal do YouTube que tem uma palestra chamada Virtude da Ordem organizando um estudo inteligente alguma coisa assim. O Thales está perguntando o senhor separa um horário específico do dia para estudar? Claro! O meu dia é todo separado em horários de aula de trabalho de contatos profissionais de palestras agora de lives com vocês aqui eu tenho que agendar eu preparei o meu ano vejam há muito tempo atrás eu pensei em começar a estar mais presente no Instagram pensei em começar a fazer as lives não deu em 2018 não deu em 2019 porque simplesmente eu estava ocupado com outras atividades que eu não poderia sacrificar chegou o ano de 2020 em janeiro eu comecei o projeto da mentoria que começa a pessoal começa em fevereiro porque eu preciso organizar sempre o meu horário então a virtude da ordem basicamente é o que eu queria que vocês prestassem muita atenção ela concerne em cinco pontos ela concerne a cinco pontos fundamentais a nossa relação com Deus a nossa relação com a família a nossa relação com o trabalho a nossa relação com a sociedade e o nosso descanso e lazer olha é exatamente isso Letícia como o senhor divide a vida intelectual e acadêmica com as responsabilidades ordinárias e até mesmo familiares é exatamente isso eu começo o meu dia com uma oração porque a prioridade máxima da minha vida é Deus e portanto a prioridade máxima do meu dia é Deus logo depois eu tomo café com a minha família eu estou com a minha família ajudando-me a acordar minhas filhas acordando servindo em casa ajudando no café da manhã às vezes antes normalmente antes eu faço um exercício uma atividade física para cuidar do meu corpo da minha energia do meu bem-estar eu dou uma corrida de 20 25 minutos já ouvindo o curso eu já aprendi a me concentrar vou falar disso depois numa outra live sobre concentração concentração paralela conseguir estudar num local barulhento conseguir mas não é esse o ponto que eu quero chegar ainda hoje ou ouvir num ônibus e conseguir manter o foco mesmo fazendo outra coisa bem então organizando venho para o trabalho venho para a universidade de manhã eu divido meu dia em turnos manhã tarde e noite e eu preciso saber a que horas acaba e a que horas começa o meu dia o melhor amigo da pessoa ordenada é a agenda eu tenho uma agenda como essa pequena que está sempre comigo na minha pasta e eu ponho os horários o horário que eu acordo o horário que eu estudo o horário que eu almoço que eu deixo que eu janto o horário que eu faço a minha oração e assim por diante então vejam Deus trabalho família sociedade festas aniversários e descanso e lazer isso dá a vida um momento oportuno para cada coisa bem eu não vou aprofundar tanto na virtude da ordem agora é eu quero passar para esse ponto a gente precisa estar bem disposto no momento da leitura eu quero que vocês prestem atenção se a live vai ficar gravada Débora pode deixar daqui a pouco eu já ponho no youtube olha o Gabriel está dizendo minha dificuldade está na exigência de leituras acadêmicas na minha área educação física versus o gosto pela leitura literatura e filosofia então é o que você precisa fazer Gabriel é dedicar um tempo para a leitura de educação física conseguir fazer um intervalo e dedicar um tempo para a literatura e a filosofia eu tenho muitíssimos interesses eu tenho um interesse profundo pela filosofia pela teologia pela história pela literatura pela crítica literária pela psicologia e eu estudo tudo isso há muitos anos como? ordenando o meu estudo concluindo as leituras tomando notas organizando os meus dias os meus meses os meus cursos os módulos as aulas e assim por diante então é possível conciliar muitos interesses você não pode se furtar a sua vocação intelectual porque não tem tempo tempo é ordem tempo é organização tempo é prioridade se você diminuir por exemplo o seu tempo nas redes sociais você vai com certeza alcançar um tempo para a leitura o Ezequias está perguntando se a ordem é uma virtude teologal como o devocional diário se articula com o aperfeiçoamento da ordem bem Ezequias sem querer mudar muito de tema a virtude teologal é a do amor e o amor pressupõe também a justiça que são um conjunto de deveres para com Deus então você pode considerar a virtude da piedade que pressupõe esse devocional diário que pressupõe as práticas de piedade a leitura da Sagrada Escritura a vida espiritual diariamente no contexto da virtude da piedade da justiça e do amor mas em tese as virtudes teologais são fé caridade e esperança fé esperança e caridade então você quero que você perceba se a sua leitura está sendo prejudicada por uma questão de bem estar físico se você tem sentido sono fome ou algum tipo de dor no corpo olha Débora é fisioterapeuta pode até nos ajudar quem sabe um dia mas a gente precisa estar bem dormido bem alimentado e o nosso corpo precisa estar bem disposto bem oxigenado a gente precisa estar com uma saúde física e psíquica ordenada robusta para que a nossa inteligência esteja pronta se você começa a leita em dor de cabeça dor na vista dor na costa dor no pescoço sono fome tem alguma coisa de errado que não é com o seu intelecto a sua desconcentração está se dando por uma questão de saúde física então a primeira coisa que eu vou trabalhar com os meus mentorandos pessoais é como é que está a sua saúde física e mental porque eu não sou médico nem psicólogo nem psiquiatra se você tem alguma fobia alguma angústia algum medo algum complexo isso precisa ser resolvido alguma ansiedade isso precisa ser enfrentado eu posso ajudar no aspecto da mentoria acadêmica intelectual mas eu não sou um psicólogo eu não sou um psiquiatra se você está com super peso obeso ou magro demais se você tem algum problema alimentar se você dorme mal você precisa de uma higiene do sono você precisa de uma boa alimentação eu vou dar um exemplo pra vocês eu sentia muito sono depois das refeições de modo que as primeiras horas do turno da manhã depois do café da manhã e as primeiras horas depois do turno da tarde depois do almoço eram muito pesadas pra mim cansativas eu tinha muito sono e lutava galhardamente com muita galhardia para evitar o sono com base em café até que eu percebi que eu teria uma digestão lenta e comecei a praticar o jejum intermitente e comecei a fazer atividades físicas de manhã o meu rendimento intelectual aumentou mais do que 100% ou seja não foi uma causa não era uma causa intelectual que estava prejudicando o meu rendimento intelectual era uma causa física a mesma coisa quando eu durmo mal dia de terça-feira depois dos cursos do dialético eu gosto muito de sair com os monitores com os alunos com os amigos tomar um vinho uma cerveja mas tem um preço se eu durmo mais tarde se eu como mais e se eu tomo uma cerveja e um vinho a quarta-feira de manhã terá um rendimento menor e isso é óbvio eu tenho que saber ele equacionar essas prioridades isso é a virtude da ordem então por favor verifiquem se estão dormindo bem comendo bem e se o corpo de vocês está respondendo bem as suas necessidades físicas agora vamos chegar na parte da live que eu acho que é a que mais as pessoas esperam talvez que é orientações práticas a mentoria precisa infundir em vocês certas virtudes certas práticas o que o mentor faz é ajudá-los a alcançar as metas intelectuais e acadêmicas que vocês querem se vocês estão nessa live é porque vocês querem ler mais e melhor então a nossa virtude aqui é da concentração do foco vejam lá a nossa inteligência a inteligência humana ela tem uma capacidade difusa a gente tem cinco canais de percepção e a gente tem uma mente altamente refinada um cérebro que é um instrumento cognitivo fisiológico uma mente uma alma um espírito capaz de pensar e de atentar para muitas coisas ao mesmo tempo por exemplo agora no lugar em que você está pode ter uma música ambiente você pode estar na sala da sua casa e escutar a movimentação da cozinha ou sentir o cheiro da farofa ou do feijão que está vindo para a mesa ou um aluno pode bater na porta ou começar a falar comigo eu posso olhar para o crucifixo que eu tenho aqui perto de mim e que me motiva e isso o nosso cérebro consegue captar e processar infinitas percepções sensíveis e intuições intelectuais de modo que nós temos que fortalecer a vontade de mantê-lo concentrado é a virtude da fortaleza que resiste ao que a gente pode chamar de tentação de distração então nós não temos que aderir a prática da multitarefa a gente tem uma sociedade toda baseada no multitask o que é a multitarefa é quando nós abrimos várias janelas do computador ou do celular vários aplicativos apertamos alt tab para ficar trocando de janelas de modo que a gente pode ficar no whatsapp no instagram no facebook no e-mail e no navegador de internet ao mesmo tempo e a gente pode ficar alternando essas tarefas o celular permite que nós as alternemos constantemente e quando a gente está acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo responder um e-mail responder o whatsapp comprar uma passagem ler um livro resenhar um texto escrever um artigo a gente acaba boicotando a nossa concentração a gente acaba imobilizando o nosso foco o ideal é gastar um tempo e planejar uma ordem sucessiva de compromissos para que nós os realizemos sequencialmente primeiro eu vou ler uma hora de literatura depois eu vou preparar três horas de aula depois eu vou preparar três horas de aula depois eu vou responder as mensagens de whatsapp depois eu vou concluir as inscrições da mentoria pronto aqui eu tenho oito horas de trabalho eventualmente eu vou tomar um café no intervalo de meio dia quando eu rezo ângelos e assim por diante vou parar às quatro da tarde para fazer minha leitura espiritual a minha oração mental da tarde por exemplo e aí eu ponho tudo na agenda e faço sequencialmente e evito todos os elementos dispersivos que podem nos tentar todos os elementos que podem nos puxar se vocês não tem um bom ambiente de trabalho silencioso e calmo avisem aos seus colegas de trabalho ou aos seus familiares e as pessoas que moram com você que não incomodem você nesse momento de estudo de leitura o ideal é que o celular esteja desligado e se a tentação for muito grande fora do alcance eu vi que um dos mentorandos um dos alunos que estão aqui da nossa audiência disse estou praticando aquela prática que o senhor recomendou na live passada de deixar o celular longe e desligado porque dá vontade de ver o celular dá vontade de será que estão falando comigo agora há 30 minutos que eu estou falando com vocês será que eu recebi alguma mensagem de whatsapp será que eu recebi alguma mensagem de instagram deixa eu verificar aqui não eu não posso verificar porque agora eu estou focado nessa live se eu vou dar uma aula de duas horas eu não posso parar no meio para ver o celular eu posso até lembrar a minha mente pode puxar santa teresa da ávila grande mística grande escritora grande santa dizia a imaginação é a louca da casa a imaginação tem asas a imaginação nos leva para outros lugares a imaginação nos faz voar nós voamos com a imaginação quando nós vemos já passou uma hora o celular ele é um mecanismo dispersivo tá quando a gente está sem celular está dizendo a Camila a gente fica inquieto porque a gente está viciado é claro que a gente tem uma epidemia de dopamina na nossa sociedade atual cibernética o nosso cérebro está esperando mensagens a gente está como se nós fôssemos plantonistas médicos esperando algum acidente esperando é como se a gente estivesse se comunicando a todo momento essa hiperconectividade nos aprisiona numa caverna digital a gente não pode sair dela tá então fazer uma coisa de cada vez afastar o celular o telefone avisar para as pessoas o Thales está dizendo o celular é meu calcanhar de Aquiles ele é o ponto fraco de toda a nossa geração e seria uma contradição performática eu dizer que eu não padeço desse vício porque eu padeço dele então o que eu fiz com o celular percebam isso alguns vão perceber quem me acompanha mais de perto eu tento responder as mensagens das caixas de perguntas dos stories de manhã na hora do almoço e no fim da tarde porque eu tenho amanhã das 8 às 12 das 14 às 18 e eventualmente das 18 às 22 livre é claro é claro que às vezes eu não consigo é claro que às vezes eu sucumbo naufrago e caio em tentação e pego o celular quando não deveria tá então além do celular o ideal é limpar a mesa de todos os elementos dispersivos de todas as coisas que podem não distrair quando a gente tem uma mesa cheia de livros de cadernos de borrachas de papéis de coisas o nosso olho quando foca na página deveria conseguir esquecer todo o resto sabe apaixonado que olha eu tava apaixonado pela minha esposa nós fomos na praça eu lembro muito bem desse dia e eu olhava pra ela e via que eu estava diante da mulher da minha vida com quem eu queria me casar e permanecer todo o resto dos meus dias e parece que o mundo todo desapareceu parece que só ela existia porque eu estava apaixonado e não me interessava por mais nada na praça Batista Campos aqui em Belém que é sempre muito lotada e tem cachorro e tem pipoqueiro e tem balão venda de balão bola de sabão crianças correndo mas eu esqueci eu bloqueei todo o cenário não me interessa só a minha esposa uma mãe amamentando o seu filho emerge na amamentação ela está preocupada com o filho uma mãe preocupada com o filho pode ser no shopping pode ser no hospital pode ser na praça ela olha só para ele então se nós estamos na praça e a minha filha cai a minha esposa larga tudo e se esquece de tudo para se focar porque o próprio cérebro e existem hormônios para isso o cortisol que é o hormônio do estresse ele nos impõe uma concentração agora a gente consegue alcançar o hábito da leitura e a concentração mesmo sem um problema grave mesmo se a gente está apaixonado se a gente treinar ou seja eu abro o livro e parece que eu vou mergulhar aqui dentro como se fosse um oceano de escafandros eu não sei se vocês já praticaram o mergulho eu tive essa oportunidade já e é muito impressionante porque você muda de atmosfera eu também nado e eu gosto muito de nadar porque muda a atmosfera muda o peso muda o som debaixo d'água você tem uma outra sensação de gravidade por causa do empuxo o som é diferente você nada e o seu músculo o seu corpo começa a trabalhar de outra forma e você se concentra na natação eu não sou um nadador profissional um felps um borges mas eu consigo colocar o meu corpo num movimento físico de modo a estar concentrado na respiração e assim poder nadar dois mil metros a mesma coisa acontece com a leitura mesa limpa sem livros o computador ele é uma faca de dois gumes é claro que nós hoje precisamos do computador e eventualmente alguns leem no celular e tomam notas no celular o que pode ser uma coisa boa eu não sou apocalíptico em relação a tecnologia nem deveria ser nem poderia ser já que estamos ausando neste momento mas isso é uma faca de dois gumes cuidado é olha o Thais está pedindo para eu falar sobre revisão não se preocupe Thais que a gente vai nessa mentoreia de sexta-feira não tem prazo para acabar a gente vai ter temas infinitos a revisão aqui tomar notas fazer resumo resenhas revisá-las tudo isso está previsto para nossas próximas lives então você precisa não permitir pela vontade que a sua imaginação qual é a sua pergunta Fabrício como faço para me livrar dos vícios e lidar com problemas externos na hora de estudo então quando na hora do estudo você pensar em outra coisa a sugestão que eu lhe dou é anotá-la quando você anota é como se você desse uma cotovelada nesse diabrete que quer lhe distrair se você lembra de um compromisso se você lembra de alguma pendência se você lembra que precisa fazer alguma coisa se você é atenta que ainda não leu outro livro você vai e anote olha eu estou lendo Dostoiévski me ocorreu que eu deveria ler também Dostoi mas pronto me dispersou eu vou e anoto ler Dostoi e volto para o livro a ideia aqui é como um cachorro na coleira que vai puxar ou um cavalo na carruagem na carroça o cavalo vai puxar o cavalo vai nos afastar do caminho e nós temos que puxá-lo de volta depois de um momento o cavalo e o cachorro vão estar adestrados e eles não vão mais nos desviar do nosso caminho eles vão mandar a nossa vontade onde eu quero chegar por um esforço da vontade cuja excelência se dá pela virtude da fortaleza nós conseguimos manter a concentração pelo ato de vontade e aí o nosso intelecto como que está preso nessa pauta nessa bitola então agora olha eu recebo as perguntas eu vejo quem entra e o meu olhar se direciona para elas eu volto e aí olha o Paulo está perguntando mas eu não posso eu tenho que acabar o raciocínio muitas vezes meus alunos sabem disso podem perguntar ou verificar eu estou dando aula e eu estou muito concentrado no argumento e alguém levanta a mão eu faço espera porque eu não posso ser interrompido agora é claro que ele já me interrompeu ele já levantou a mão já pediu a palavra ou ele já falou mas eu peço para ele esperar então o desvio de atenção é bloqueado e eu volto e eu fico porque senão eu perco o raciocínio e se eu perder o raciocínio é muito mais difícil reconcentrar-se novamente é como pessoal a leitura é como o preparo físico você demora você se alonga e começa a correr as suas batidas cardíacas aumentam você começa a oxigenar mais o corpo a sua respiração fica mais ofegante depois de um tempo você entra no ritmo quando você entra no ritmo você não pode parar porque se você parar você vai ter um esforço físico e mental e psíquico muito grande para recuperar aquele ritmo a mesma coisa quando você se desconcentra você gasta muito mais tempo para voltar para a voltagem intelectual que você estava antes quando concentrado então o ideal é que você consiga se concentrar por pelo menos 25, 30 minutos e não se distrair e aí vem a técnica do Pomodoro que foi levantada numa das nossas conversas aqui do Instagram que é uma técnica desenvolvida por um italiano de ciclos de concentração porque há estudos que a gente maior parte das pessoas consegue manter uma concentração por cerca de 25 minutos e aí você coloca tem aplicativo já para isso você coloca um aplicativo ou um cronômetro e fica concentrado 25 minutos depois de 25 minutos relaxa estica dá uma caminhada toma um café vai ao banheiro bate um papo e volta para mais 25 minutos como se fossem tiros de concentração intervalados por recessos ou por intervalos que permitem a distensão tensão distensão tensão distensão e isso vai ajudando a nossa concentração só que não fique preso nessa ideia de 25 minutos de uma forma um pouco estanque porque você pode conseguir 40 você pode conseguir 50 você pode conseguir uma hora duas horas três horas um determinado momento é salutar uma pausa o seu próprio corpo vai pedir uma pausa a sua própria mente vai pedir uma pausa e você é claro se concede essa pausa olha o Pablo perguntou professor acredito que aceitar a provável derrota contra as distrações nos faz não nos colocarmos em situação de risco sempre o senhor concorda com a santa covardia nesses casos também excelente pergunta do Pablo São José Maria Escrivá tem um ponto de caminho salvo engano que diz que nós não devemos enfrentar as tentações mas devemos de forma corajosa principalmente aquelas tentações graves tentações da carne que podem nos levar a pecar e nós devemos ter a santa covardia e a coragem de fugir ou seja eu não vou ter a coragem de estudar com o celular do meu lado tocando porque a curiosidade vai ser muito grande então é óbvio que eu vou ser covarde entre aspas para não enfrentar o celular e o meu ato de coragem está aqui em reconhecer a minha fraqueza a minha tentação da curiosidade de querer saber o que estão me mandando pelo celular então eu concordo plenamente que a gente não se deve colocar em situação de risco a gente deve evitar a tentação isso é prudência se você tem vício em celular como eu como provavelmente toda a nossa geração desliga o celular e eu passei um tempo e continuo nessa luta de não subir com o celular para a minha casa eu deixo no carro na garagem de modo que eu não tenho a tentação de ligá-lo eu não vou sair da minha casa depois de ter tomado banho e estar com roupa de casa de pijama eu não vou descer de elevador e abrir o carro esse ato todo me mostra o quanto agora se ele estiver na minha escrivaninha se ele estiver na minha mesa de jantar é muito difícil jantar sem que ele não me assalte e não me atrapalhe o Fabrício está pedindo que responda a pergunta dele feita mais em cima boa tarde ano passado retrasado eu tentei estudar para o Enem para a medicina mas infelizmente não consegui ser constante e não ter bons resultados devidos aos vícios em jogos redes sociais e nos relacionamentos olha Fabrício você está com uma autoconsciência grande é exatamente isso você percebeu que lhe impediu agora você pode lutar contra isso são hábitos ruins que não permitiram que você alcançasse os seus bens vejam o jogo é bom as redes sociais são boas e os relacionamentos são bons mas eles estavam desordenados na sua vida você não conseguiu integrá-los a uma finalidade que talvez fosse ainda maior que era passar no Enem e ser aprovado para entrar numa faculdade e assim conquistar uma profissão ou seja o jogo em si é bom o jogo faz parte do dedinho da virtude da ordem do descanso do lazer as redes sociais e os relacionamentos fazem parte da nossa vida social não é recomendável que você não tem na vida social mas você também tem uma vida profissional você também tem uma vida familiar e você também tem uma vida espiritual uma coisa não pode impedir a outra daí a virtude da ordem bem poluição visual atrapalha demais como o próprio nome diz a poluição visual a poluição sonora a poluição alimentar tudo que você come tudo que você cheira tudo que você vê tudo que você ouve se você estiver desconfortável na cadeira num lugar pouco iluminado num lugar barulhento claro que a sua concentração vai pro brejo o ideal é ter um excelente local de estudo agora nós não podemos ser românticos e idealistas talvez vocês não tenham um lugar perfeito talvez vocês não tenham uma sala na sua casa com ar-condicionado iluminada com luz natural que é a ideal silenciosa nós temos que ter a nossa vocação sempre articulada com as circunstâncias com a nossa forma de vida por exemplo tem uma solução muito imediata que eu acho que está ao alcance de quase todo mundo procurar uma biblioteca procurar um local que esteja o ambiente de leitura que tenha a fenomenologia da leitura em que outras pessoas estejam lendo e que você não possa usar o celular que você não possa falar no celular então buscar um local e verificar se tem dor nas costas dor no pescoço dor na vista olha os sanguíneos claro que tem uma dificuldade João Vitor eu também sou sanguíneo eu também padeço disso os sanguíneos são muito avoados são muito aéreos e por isso não tem profundidade mas você conquista a profundidade você pode ter a profundidade de um melancólico se você lutar por ela e o melancólico pode ter a sociabilidade e a extroversão de um sanguíneo se lutar por ela os sacramentos os temperamentos não são deterministas não fixam a nossa personalidade então como é que a gente vai fazer qual é o nosso exercício da semana nessa mentoria primeiro a gente vai ordenar a nossa vida e encontrar na nossa agenda um horário para leitura você estabelece eu diria que no mínimo 30 pode ser 30 uma hora uma hora e meia de preferência duas horas se você tiver mais do que duas horas e conseguir estudar ou ler por mais do que duas horas você está em outro nível se você consegue ter quatro seis horas de trabalho intelectual por dia seria excelente bem Santo Agostinho é o nosso grande padroeiro sanguíneo é o nosso grande doutor da igreja intelectual e sanguíneo Fabrício está perguntando que se frustrou nos últimos dois anos e que se eu já sofri alguma reprovação bem nós sempre temos frustrações Fabrício claro que eu já me frustrei claro eu nunca tive uma reprovação acadêmica eu nunca deixei de passar em nenhuma prova ou nenhum concurso que eu fiz mas já tive frustrações e isso tem que nos dar força você não pode ter uma postura derrotista você não pode ter uma postura vitimista você não pode culpar a sua família o seu país a sua situação você não pode se vitimizar de forma derrotista você tem que fortalecer a partir dessas derrotas ver quais são as circunstâncias que dificultam o seu objetivo e a sua culpa em ter fracassado e buscar conseguir lutar o mais importante não é vencer é lutar acontece que quem sempre luta vence a derrota é para os covardes é para os perdedores não no sentido de um otimismo do pensamento positivo da autoajuda não porque a própria luta já é uma vitória sobre si você pode ter uma derrota um fracasso em alguma área da vida mas se você tiver lutado e continuar lutando com perseverança e se não tivesse ao seu alcance serenidade hoje eu recomendei de manhã a oração da serenidade de São Francisco de Assis que diz Bem se você fez tudo o que poderia se você lutou você já é um vencedor se você venceu a si mesmo estudou tudo o que pôde se concentrou praticou essas técnicas esses métodos de foco e concentração recomendados aqui na mentoria e não passou serenidade paciência simplicidade você não conseguiu assim que eu lido eu entrego pra Deus e falo não pude fiz tudo o que eu pude agora se eu não fiz tudo o que eu pude aí sim eu sou um derrotado acontece que maior parte dos nossos fracassos a maior parte das nossas derrotas são por culpa nossa e aí bola pra frente eu vou aprender com os meus erros e continuar essa é a postura firme essa é a postura corajosa diante da vida olha o Alcino tá perguntando sobre estudar de madrugada eu sou uma pessoa matinal a gente pode tratar disso depois existem cronotipos existem ritmos ao longo do dia de produção de melatonina que o nosso cérebro produz de atenção ao longo dos ciclos circadianos que são nossos ciclos de sono a minha esposa por exemplo durante muito tempo ela sempre se sentiu muito mais entusiasmada muito mais energizada muito mais viva de noite a partir das 18 horas 6 da tarde eu sofro de uma queda de energia uma queda de concentração de modo que eu não dou aulas à noite a não ser as do dialético nos cursos presenciais e agora as lives aqui com vocês eventualmente por uma exceção porque à noite eu estou cansado então eu não estudo de madrugada embora muitos a prefiram por causa do silêncio que é a dela mas isso depende também do seu ritmo a única coisa que eu registro aqui é que toda a sociedade trabalha de dia então de madrugada primeiro a luz é artificial isso já diminui obviamente a sua capacidade de visão e de leitura o silêncio é claro uma boa coisa e você pode ter problemas se tiver atividades compromissos sociais de manhã ou de tarde por ter muito sono o que eu não recomendo é atravessar a noite e dormir mal dormir mal impacta negativamente a sua produtividade a sua performance e sua atenção então qual vai ser a nossa prática dessa semana designar um tempo específico para a leitura na agenda e o que ler você não pode no momento da leitura ficar patinando sobre o que vai ler bem se você conseguiu estudar de madrugada e se formar em direito ao sino funcionou para você e você tem um ritmo uma prática provavelmente você dormia pouco ou dormia de manhã e aí eu não sei o seu horário na mentoria individualizada eu vou analisar junto com o mentorando os horários de performance de pico de produtividade e de excelência e otimização da concentração e do estudo para a gente alcançar e organizar melhor a agenda então reservar um horário exclusivo nesse momento desligar o telefone e todos os outros elementos dispersivos da sala da mesa e praticar uma leitura ativa esse é o último ponto que eu quero tratar com vocês o que é uma leitura ativa uma leitura ativa é quando você está como que dialogando com o livro eu tenho uma aluna que eu dou aula ela fica assim ela fica muito atenta em cada frase que eu estou dizendo cada parágrafo que eu estou dizendo então você vai ler como se o autor estivesse falando com você de modo que você não pode olhar porque a pessoa está falando com você é como se se você vira e pensa em outra coisa é falo de educação eu não posso verificar se você está olhando nos meus olhos entre as porque eu não estou vendo você mas eu fico feliz de ficar vendo coraçõezinhos ficar vendo palmas ficar vendo risadas ficar vendo pessoas comentando porque é sinal que elas estão interagindo digitalmente comigo estão olhando digamos nos meus olhos então você pode estar com esse celular na ponta da mesa ouvindo almoçando ou fazendo outra coisa paciência mas na leitura você não pode fazer isso você não pode ler enquanto você come enquanto você ouve música enquanto você conversa o ideal não é esse o ideal inclusive você pode ter um fone de ouvido para tapar o barulho se você estiver num lugar muito barulhento você pode colocar uma música de concentração o Spotify tem diversas listas dessas e também aqueles ruídos que neutralizam o som exterior e deixam você deixa de prestar atenção deles se você põe uma música que você já conhece se você tem dificuldade o ideal é não não estar escutando outra coisa se eu estou aqui na universidade e tem uma janela grande e aí passam pássaros de vez em quando bem se passa um pássaro o meu olho viu o pássaro e o meu cérebro captou essa informação visual e isso pode me distrair eu posso perder o foco se eu perder eu volto mas o ideal é que mesmo que o meu olho tenha quase que inconscientemente visto o pássaro eu não dê atenção a ele se alguém fala se eu escuto um barulho qualquer aqui por perto o ideal é que eu sequer me vire que eu sequer ouça então como é que é a leitura ativa olha o Thalde falou estou anotando perfeito porque anotar é quando você fala ou quando você escreve você reage e você passa de um estágio passivo de recepção para um estado ativo de exteriorização você recebe a informação processa é como se o seu cérebro estivesse recebendo e quando você precisa falar é uma volta do seu cérebro que agora toma parte dele esse conteúdo agora é meu quando eu dou uma aula eu posso falar de Platão de Dostoiévski de Direito Constitucional de Psicologia Moral mas aquele conteúdo é meu eu assimilei eu não esqueço isso é um grande exercício de memória como é que vai ser essa leitura ativa a cada parágrafo você vai tentar escrever uma linha sobre o que acabou de ler você vai tentar escrever pode ser na ponta do livro algumas palavras chave grifando ou anotando certas frases certas palavras ou anotando em cima do parágrafo uma frase que o sintetize vejam ainda não é um resumo que eu estou ensinando para vocês ainda não é o esquema de tópicos de palavras chave ainda não é isso eu só quero que vocês comecem a reagir a cada parágrafo é como se você tivesse que dizer para alguém a cada parágrafo que você leu o que aconteceu na história quem está lendo um romance por exemplo o ideal da leitura do romance é como num filme esquecer sequer de quem você é perdão até de quem você é o Pinheiro 17 está perguntando se eu tenho podcast não então por enquanto ainda não tenho podcast mas esse é um dos projetos quem sabe em breve quem sabe no futuro por enquanto estou trabalhando só no youtube no instagram no facebook e bem no site né e com a mentoria posso criar um podcast dessas mentorias acadêmicas e intelectuais então no romance o que aconteceu agora quem é esse personagem o que eu lembro desse personagem e você vai jogando com a memória vai jogando com a concentração vai vale na hora da leitura ter um dicionário ao lado claro claro por outro lado talhos leitura de textos científicos ou filosóficos que exigem a percepção a curada de todas as palavras permitem a interrupção da leitura para a consulta delas por outro lado romances principalmente romances em língua estrangeira que é uma grande prática ou poesia o ideal é tentar captar o sentido da palavra pelo contexto e não parar cada palavra porque senão a leitura fica muito lenta e muito fastidiosa se for um estudo filosófico científico aí sim você precisará de uma boa gramática e de um bom dicionário para estar lendo cada palavra então essa é a grande é a grande orientação prática dessa mentoria que eu queria deixar para vocês ler primeiro recapitulando virtude da ordem organizar e dedicar um tempo específico para a leitura no interior da hierarquia das prioridades existenciais que você tem com Deus com a família com o trabalho com a sociedade e com você mesmo descanso e lazer a leitura pode ser um descanso a leitura pode ser um lazer com horário por exemplo dia de domingo eu acordo muito cedo para ler para garantir o meu horário de oração e de leitura que eu esteja lendo de romance eu estou lendo Os Noivos do Manzoni para você até fazer uma live sobre ele que é muito bom livro eu preciso dedicar pelo menos 15 minutos por dia porque eu tenho uma meta de acabá-lo em janeiro eu não posso acabar um livro de 600 páginas em um mês se eu não ler pelo menos não sei eu não estou fazendo a conta matemática mas umas 30 páginas por dia eu não posso ler 30 páginas por dia se eu não tenho todo o tempo do mundo e se meu celular está me solicitando e me assaltando todo dia Rafael está perguntando anotações e livros digitais eu não tenho tanto hábito de ler livros digitais eu sei que tem programas o Kindle eu sei que tem essa possibilidade a Juliana está pedindo para a gente fazer podcast para acessar em vários momentos claro Juliana eu vou atender essa solicitação sim por outro lado colocando no Youtube vocês também tem acesso a qualquer momento dessa live então na filosofia na ciência em geral o ideal é estar sempre recapitulando a hipótese central a hipótese central a tese central do texto e os argumentos que a comprovam que a desenvolvem que a explicitam o que ele está falando de onde ele está vindo onde ele quer chegar quais são os argumentos que ele está usando para comprovar essa tese para explicitar essa tese qual é a tese em contrário qual é a refutação dialética que ele está dando eu ainda vou ensinar com calma como ler os livros como ler um romance como ler uma poesia como ler uma tragédia como ler um livro científico como ler história tudo isso eu vou ensinar para vocês tudo isso faz pai da mentoria intelectual e acadêmica como ler uma dissertação uma tese como escrever uma dissertação como escrever uma tese agora o que eu quero é prática da concentração de vocês quero que vocês reportem as dificuldades reportem as dificuldades no direct ou na caixa de perguntas para que eu possa ir conhecendo então saber o que ler bem, pare se você tiver um mentor se você puder interagir com uma pessoa como eu como professor e o que eu preciso ler o que eu quero ler qual é o meu interesse qual é a finalidade eu quero conhecer a psicologia humana leia Dostoiévski eu quero fazer uma dissertação de mestrado veja quais são os referenciais teóricos necessários e essenciais para esse tema aí você vai ter um orientador um mentor para ele ajudar nisso uma pessoa com mais experiência esqueça o celular esqueça qualquer elemento dispersivo busque um ambiente de trabalho escreva uma frase a cada parágrafo se for romance pergunte qual é o fio da meada qual é a costura a urdidura narrativa se for um texto teórico ou científico qual é a tese como eu vou andando nessa tese escrever numa ficha numa folha e manter o foco 25 minutos 30 minutos uma hora uma hora e meia e não parar se o cavalo da desconcentração sair da trilha volta puxar ok pessoal vamos encerrar a nossa live de uma horinha deixem os comentários na caixa de perguntas que ainda está aberta vou colocar no youtube e mandar para vocês o link compartilhem por favor com seus amigos que queiram também saber disso quem quiser ainda participar da mentoria individual tem tem vaga ainda eu estou à disposição muito obrigado e um grande abraço